Boa tarde, plateia linda do Alpé da Letra! Boa tarde, Ona! Boa tarde, Vinícius! Eu já estou sentindo o cheirinho de prêmio no ar. Estou certa? Está sim! No episódio de hoje, vamos ter as disputas das semifinais. Os vencedores irão para a grande final disputar o título do maior concurso de soletração da televisão cearense. E os desclassificados vão disputar o terceiro lugar. E vale a pena, viu? Porque o aluno leva para casa um celular e uma viagem para conhecer Brasília. Olha que legal, né? Muito legal! E você aí em casa, já está preparado? Então vem com a gente! Alpé da Letra está no ar! Estamos começando mais um episódio do Alpé da Letra. Isso mesmo, Vinícius! Alpé da Letra é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em parceria com a Secretaria da Educação do Estado e, claro, TV Assembleia. E para começar o episódio de hoje, vamos dar o nosso tradicional oi para os avaliadores do Alpé da Letra. E um desses avaliadores é o Will Leal. Seja bem-vindo mais um sábado aqui com a gente. Muito bom, gente! É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, em mais uma semana. A gente está aqui se encaminhando para já na semifinal, uma etapa tão importante. E eu acho que o coração de todo mundo está aqui muito agitado, né? E a gente fica muito feliz da educação que a gente vê acontecer nas nossas escolas. Então, como professor, eu estou já plenamente realizado. Legal! O Will Leal é doutorando em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará e articulador da Coordenadoria de Gestão Pedagógica do Ensino Médio da Secretaria da Educação do Ceará e a professora também do Ensino Público. Uma salva de palmas para o Will. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigada, professor. E aqui conosco também o Gê, que ele é doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e também assessor técnico da Coordenadoria de Educação em Tempo Integral da Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Professor da Rede Estadual de Ensino. Com orgulho, né, professor Gê? Com orgulho. Boa tarde. Boa tarde, plateia! Boa tarde, galerinha. Mais um sábado que nós estamos aqui e eu fico tão nervoso quanto os meninos. Tento aqui disfarçar, fingir que não... fingir costume, mas realmente eu fico bastante nervoso também. Eles vão arrasar. Legal, Gê. E temos também a Tereza Porto. Ela é formada em Letras pela Universidade Federal do Ceará com especialização em Literatura Brasileira e Língua Portuguesa pela UES. É professora de português e inglês e revisora da consultoria parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará aqui da nossa casa. Muito obrigado, Tereza, mais uma vez. É, eu que agradeço a oportunidade que foi dada pela Assembleia de estar participando de um projeto tão incrivelmente bom para a educação no Ceará. É uma etapa que a gente já está aqui de batalha de letras, a gente já está chegando na final e eu espero que seja, assim, linda a nossa final como um merecedor. Legal. Obrigada. E isso acaba estimulando também os alunos, né, que por meio da educação... Então, é... É possível, sim, transformar os caminhos. É possível, sim, transformar, viu? Legal. Obrigado. Uma salva de palmas para os nossos três avaliadores que nos acompanham desde o início do Ao Pé da Letra. Bom, e antes de começar as disputas da semifinal, vamos fazer aquela nossa revisão nas regras, né? Então, vamos conhecer as regras do Ao Pé da Letra. Solta o VT. Ao Pé da Letra é um concurso de soletração oral, onde as disputas acontecem entre dois concorrentes com as seguintes regras. Depois de anunciada a palavra a ser soletrada, o participante deverá repetir a palavra em voz alta. Antes de soletrar, ele pode pedir o auxílio das seguintes informações que serão ditas pelos avaliadores. São elas... Sinônimo, classificação gramatical, definição e aplicação em uma frase. O participante não pode pedir que se repita nenhuma dessas informações, mas pode pedir, se achar necessário, que se repita a palavra a ser soletrada. Após esse momento, o participante deve soletrar a palavra com clareza. Se a palavra tiver acento, hífen ou qualquer outro sinal gráfico, o participante terá que dizer imediatamente antes ou imediatamente depois da letra acentuada. Se não disser, a soletração será considerada errada. Após a soletração, o candidato tem que repetir a palavra. Após a soletração do participante, um de nossos avaliadores dirá se a resposta está correta ou errada. Cada participante terá inicialmente três palavras para soletrar. Aquele participante que acertar mais palavras vence a disputa. Em caso de empate, as palavras serão alternadas. Segue para a próxima fase aquele que acertar mais. Os 16 finalistas, após o sorteio de suas chaves, participam de disputas eliminatórias nas oitavas de final. Os vencedores avançam para as quartas de final. Aqueles que vencerem nessa fase vão para a semifinal. E os vencedores disputam a grande final, para então conhecermos o campeão ou campeã. No episódio de hoje, vamos acompanhar as competições da semifinal. Vinícius, chegou a hora. Ao pé da letra recebeu 225 inscrições de alunos da primeira série do ensino médio das escolas públicas de 81 municípios cearenses. 16 passaram pelas fases classificatórias e chegaram até aqui. É isso mesmo, Ana. Ao pé da letra chega na fase semifinal. E a primeira semifinal será com duas garotas. A Laysa Araújo Martins Lima, que estuda no Colégio Plácio Lideral do Castelo, da cidade de Mombassa. E a Adrícia Peixoto Lima, estudante do Colégio da Escola Mário Alencar, em Fortaleza. Mas antes de chamar as duas aqui para a disputa, vamos saber como foi o caminho delas até chegar na semifinal. Vamos lá. De cara dá para perceber que a Adrícia é mesmo determinada. Ela já disputou com o Edmilson nas oitavas de final e com o Matheus nas quartas. Estilo de certo essa jovem tem. Bom gosto nas roupas e talento também quando o assunto é língua portuguesa. Para chegar até aqui, Laysa ganhou as disputas contra Camille e Pedro Iago. Eita que foi suado, hein, Vinícius? Foi, viu? A disputa está incrível e agora sim acabou a brincadeira, hein? Acabou. Uma delas vai para a final. Vamos chamar as duas aqui para o palco. Laysa e Adrícia podem subir. É quase na passarela, né? E aí, meninas? Adrícia. Beleza? Rapaz, você está mais calma agora do que nas quartas de final. Procede? Procede, sim. É a semana de distância, eu acho que você vai falar num sábado do outro, não. Eu acho que você está mais calma hoje. O que você acha? Já se acompanhou, Adrícia, aí nas eliminatórias, nas oitavas, nas quartas. O que você acha da tua concorrente? É muito boa também, mas que mesmo melhor, né? Cada um se esforçar e vamos ver o que dá. Beleza. Na verdade, eles são melhores, elas são melhores, né? Chegaram até aqui. E aí, eu vejo que você não para de treinar no intervalo, no lanche. É assim mesmo? É. Está funcionando como uma meditação, né? Aí, junto ao útil, é agradável. E assim, a pergunta que eu quero saber, é uma curiosidade minha mesmo. Quem é essa pessoa que está sempre do seu lado? É o professor? É o meu professor, o professor Alieza. Personal coaching, tipo assim. É o coach dela mesmo. A galera aluçando e ela soletando, soletra aí. É o quê? Meu professor de estimação. Olha aí. Meu professor de estimação. Olha o bichinho. Você vai levando ele, né? Legal, meninas. É um orgulho, com certeza. Olha, boa sorte, tá? Parabéns por chegarem até aqui. Acho que isso já é uma grande vitória, né, Ona? Com certeza é uma grande vitória. Então vocês... E como a Aliza disse, que vença melhor. É verdade. Afinal de contas, é um jogo, né? Beleza. Querida, você vai para a cabine verde, Adrícia, cabine amarela. A gente começa a semifinal do Alpé da Letra. Boa sorte. Valeu, meninos. Boa sorte. Bom, então vamos começar a primeira semifinal do Alpé da Letra. É brincadeira não, viu? Vamos lá. Quem ganhar vai para a final. Beleza. Adrícia, você começa, tá bom? Primeira palavra para você. Lembrando sempre que é uma melhor de três palavras, tá? Como são as regras de Adolpé da Letra. Melhor de três palavras. Vocês devem repetir a palavra antes de soletrar e após soletrar, repetir a palavra também, tá bom? E lembrando também que vocês podem pedir as ajudas aos professores, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Adrícia, começa contigo, tá? A palavra é... Franzino. Aplicação numa frase. Professorilo. Era tão jovem ainda, não passava de um menino franzino. Repetição da palavra. Franzino. Franzino. F-R-A-N-Z-I-N-O. Franzino. Professorilo. Certa palavra. Certa resposta, Adrícia. É isso aí, Adrícia. Vamos lá, começou bem. Agora a palavra é da Laysa. A palavra é... Enxaqueca. Definição. Professora Tereza, definição. Dor de cabeça periódica de causa desconhecida acompanhada por, às vezes, distúrbios digestivos. Aplicação numa frase. Por vezes acordava no meio da noite, acometida de uma forte enxaqueca. Enxaqueca. E-N-X-A-Q-U-E-C-A. Enxaqueca. Professora Tereza, a palavra está... Correta. Certa palavra. Resposta. Muito bem. Começaram acertando as duas, hein? Vamos lá. Adrícia, segunda palavra para ti. Concentração aí. A palavra é... Carapuça. Definição. Professor G. Gorro de forma cônica usado para cobrir a cabeça. Aplicação numa frase. Mais uma vez, avistamos o saci com sua carapuça vermelha. Repetição da palavra. Carapuça. Carapuça. C-A-R-A-P-U-C-C-dilha-A. Carapuça. Professor G. A resposta está... Correta. Certa a resposta. Muito bem, Adrícia. Muito bem. Agora é com você, Laysa. A palavra é... Obtenção. Aplicação numa frase. Professor Hilo. Obtenção de prêmios é, em grande parte, resultado de muita dedicação. Definição. Ato ou efeito de obter. Obtenção. O-B-T-E-N-C-C-dilha-A-T-U-N-O-A-O. Obtenção. Professor Hilo, a palavra está... Está certa. Aê, muito bem. Certa a resposta. Dois acertos até agora. A Adrícia acertou as duas palavras. A Laysa também. Então, vamos começar mais uma sequência aqui. Mais uma palavra. Agora é para ti, Adrícia. A palavra é... Reconciliação. Aplicação numa frase. O processo de reconciliação é benéfico para ambas as partes. Definição. É reatamento de boas relações entre as pessoas. Sinônimo. Recongraçamento, acordo. Repetição da palavra. Reconciliação. 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 R-E-C-O-N-C-I-L-I-A-C-C-dilha-A-T-U-O. Reconciliação. E aí, professora Tereza? A resposta está correta. Certa resposta. Beleza. Bom, agora é o seguinte. A Adrícia botou pressão para a Laysa. Acertou as três. Se a Laysa acertar, seguimos a disputa com as palavras alternadas. Se a Laysa errar, a vaga é da Adrícia. Laysa, concentração aí. Concentração, Laysa. Vamos lá. A palavra é esplêndido. Definição. Professor G, por favor. Que possui esplendor, que é maravilhoso. Aplicação numa frase. Deitada eternamente em berço. Esplêndido. Repetição da palavra. Esplêndido. Esplêndido. E, S, P, L, E, acento circunflexo no E, N, D, I, D, O. Esplêndido. Professor G, a palavra é sua. A palavra está... Correta. Certa a resposta. Professor G, cantor. É professor, é uma coisa incrível. É influencer, é tudo. Bem. Agora chegou aquele momento, né? É, agora palavras alternadas. Vocês foram muito bem, meninas, até agora. Três acertos pra cada lado. E agora vamos com as palavras alternadas, começando com a Adrícia. A palavra é... Contra a regra. Definição. Professor I. Técnico cujo trabalho consiste em acompanhar o desenvolvimento de um programa de TV nos bastidores. Aplicação numa frase. Há trabalhos invisíveis que fazem a magia da TV acontecer. Por exemplo, o do contra-regra. Repetição da palavra. Contra-regra. 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 C-O-N-T-R-A-R-R-E-G-R-A. Contra-regra. E aí, professor I. A palavra está correta. Certa resposta. Muito bem, Adrícia. Agora a responsabilidade é da Laysa. Toda a bombassa torcendo agora. Pessoal torcendo pela Laysa. Vamos lá. A palavra é... Porta-luvas. Aplicação numa frase. Professora Tereza, por favor. Guardei os documentos do carro no porta-luvas. Definição. É o compartimento no painel de um veículo automotor que serve para guardar objetos pequenos. Repetição da palavra. Porta-luvas. Porta-luvas. P-R... P-O-R-T-A-L-U-V-A-S Porta-luz. Então, professora, se ela acertar, ela segue no jogo. Se não, a vaga é da Adrícia. A palavra está? Como ela começou PR, parou e depois, a segunda vez, ela fez correto, mas... Na primeira vez estava incorreta, então a palavra está incorreta. Não está correta, né? Infelizmente, a palavra está incorreta, é isso? Está incorreta. E a Laysa está eliminada, mas vai disputar o terceiro lugar do Ao Pé da Letra. Parabéns, Adrícia. Vamos lá. Vem aqui, meninas. Vem cá, vem cá, vem cá. Mulher, competição é osso, essa é uma das regras. Você começou ali no PR, aí já estava valendo, aí você já percebeu ali que errou? Já, na hora eu conheço a isso. É natural, faz parte do processo. Não é fácil estar aqui, gente, por isso que o pessoal pensa assim, não, só letrar não é uma coisa fácil aqui. Eles estão treinando muito, né, e um nervosismo, uma faltinha de concentração, você falou uma letra que não era para estar ali. Mas não fique triste, não, você é uma vitoriosa, viu? Mombassa está contigo, na bandeira e no coração, tá bom? Parabéns por chegar até aqui e se recupere, que ainda neste programa, a Liza estará disputando o terceiro lugar da Opé da Letra. É mesmo, e não é nada, é pouca coisa não, é uma viagem para Brasília e um celular. Adrícia, fala aqui com a gente. Fala aqui com a gente, Adrícia, como é que você está se sentindo? Mulher, tu está na final. Estou na final. Comemora? Tudo bem? Ela não quer nem comemorar muito. Eu acho que é porque ela está concentrada aqui, viu? Agora o professor ali está pulando, viu? E o professor de estimação está pulando ali. Como é mesmo o nome dele? Eliezer. Eliezer de estimação. Muito bem. Estimação. E aí, tem alguma preparação diferente agora que vai para a final? Como é que vai ser a preparação desses dias? O estudo continua? Como é? O estudo com certeza vai continuar. Eu vou aprimorar, algo que deve ser aprimorado. E eu vou continuar com a rotina de estudos que eu tenho, porque eu estou vendo que a metodologia está dando resultado, então por que agora trocar por outra coisa, né? Muito bem. É verdade. E manter a calma, né? Porque aí vai dar certo. Mas a Laysa não vendeu barato, não. Foi só um errinho de desconcentração, né? O que você que está convivendo com ela esses dias, o que você está achando de encontrar com ela? Um forte concorrente. Verdade. Valeu, Adrícia. Obrigadão. Ela que representa a Fortaleza. Obrigada, Adrícia. Estará na final. Então a gente se encontra na final, tá bom? E vamos para a próxima semifinal. Uma salva de palmas para a Adrícia. Vai lá encontrar o professor de estimação. Dá um abraço nele. Está treinando, está treinando. Agora a Laysa não vendeu barato, não. A metodologia está dando certo, né? Que ela disse, então... Legal. E aí, Adrícia, depois dessa classificação, como é que você está se sentindo? Estou muito feliz. É resultado que, pelo meu esforço, foi superado. Já passou aquele nervosismo? Já passou? Passou. Agora é só a felicidade. Só a semana que vem agora, então tranquilidade, pode relaxar. E você está pretendendo relaxar? Estou. Pelo menos uns dois dias. Mas vai continuar treinando aí com o professor, que aí não larga do seu pé, né? Sim, não larga mesmo. E como motivo, tem que dar o apoio, prestar assistência. Sou muito grata a ele. O meu resultado é reflexo do trabalho dele. Agora está mais tranquilo, já vai relaxar. Agora é bola para frente. Sim, bola para frente mesmo, estudar mais, para aprimorar o meu resultado. Atingir a meta que você pretende, que é? Europa, com o Intercâmbio. Primeiro lugar. É, também. Parabéns, hein? Então, seguem as disputas aqui da semifinal. A Adrícia já garantiu a vaga dela, agora a gente vai conhecer o outro finalista. Um deles, que vai concorrer agora, é o Anderson Germano Vieira Silva. Ele é do município do Crato e da Escola Governador Adalto Bezerra. E o Germano vai disputar com o Lucas Cauã Teófilo de Lima, da Escola Governador Adalto Bezerra, só que do Iguatu. Quer dizer, são duas escolas Governador Adalto Bezerra, né? Dois municípios diferentes. Mas, legal, não me deu sorte para os meninos. Mas eles não chegaram aqui à toa, não, viu, Ana? Olha que foi puxado para eles chegarem até aqui. Foi suado. E vocês vão conferir como foi essa disputa agora. Lucas Cauã é um jovem concentrado. De forma segura e tranquila, ele venceu nas oitavas de final a Rayane e nas quartas a Ana Júlia. O jovem Anderson Germano chegou determinado a vencer. Tranquilo e confiante, ele venceu as duas disputas que jogou. Para chegar até aqui, ele deixou para trás as jovens Tainá e Clarice. Bom, o Germano, você viu ali que o menino é on fire. É fera. Não pede nem ajuda. E o Lucas Cauã também não fica atrás, hein? Então a disputa vai ser boa. Ele é muito concentrado, né, o Lucas? É verdade. E agora vamos chamar eles. Vamos. Sobem aí, meninos. Lucas e Germano, podem subir. Uma salva de palmas para os outros dois semifinalistas. O Lucas Cauã vem de Iguatu e o Germano lá de Crato. E essa é a nossa outra semifinal. E deles, um deles estará na grande final com a Adrícia. E aí, garotos? Beleza, cara? Ai, é o carioca. É. O Lucas Cauã voltou aqui para o meu lado agora na semifinal. Eu estou tendo a impressão que você está ficando mais calmo com o tempo. Eu acho que você está começando a ficar experiente, não é não? É mais ou menos. Você acha que você aguentaria, assim, um concurso de letração por quantos anos seguidos? Acho que só dois. Só dois, tá? Dois está bem. O cara conseguiu dois concursos. Tá bom, né? Depois está no terceiro ano, né? É verdade. Terceira série. Legal. E aí, Germano? Agora vamos saber do Germano aí se ele está ainda com aquela meta dele, que ele saiu aqui das quartas de final. Falando assim, e agora a sua meta? Ele, primeiro lugar. Falou isso no programa passado. Minha meta? Europa. É, garoto. Isso. E agora? Continua essa meta? Continua com a mesma meta, com o mesmo objetivo. E mudou alguma coisa, assim, da semana passada para agora? Como é que você está estudando? Como é que você está, assim, quais são os passos aí? Continuo com a mesma prática e estou um pouco mais calmo, né? Já estou começando a ganhar prática aqui com a música letrana em si, né? Aí já estou me acostumando. Adaptado já. Ah, tá. Beleza. E assim, né? Quem vem foi a avó, né? A sua avó veio com você. Ela te ajuda também nessa parte? Como é? Quem é aquela pessoa que está ali do teu lado te ajudando? Bom, sempre na escola eu converso com as minhas professoras de português, tanto a do nono ano como a do primeiro e vou pedindo dicas, pedindo palavras e vou soletrando. Elas vão marcando as que eu errei e a gente vai fazendo a contabilidade e criando um padrão e vamos adaptando conforme a necessidade. Legal, muito bem. É isso mesmo. Olha, meninos, tenho certeza que Iguatu e Crato, cada um... Estão muito bem representados. Estão muito bem representados e torcendo por vocês. Então, meninos, Lucas, você vai na cabine verde, o Germano na cabine amarela e vamos conhecer o próximo finalista. Vai ser um desses dois aqui. Boa sorte, meninos. Boa sorte, meninos. Valeu, garotos. Vamos encarar essa próxima semifinal e um deles será o outro finalista junto com a Atrícia. Então, Vinícius, agora a gente vai conhecer um deles que vai chegar na final. É verdade. Pode ser o Lucas, pode ser o Germano e tudo depende deles dessa semifinal da Alpé da Letra. Bom, vou repetir aqui as regras básicas. Dicas, repitam a palavra antes de começar a soletrar e depois de soletrar repitam a palavra novamente, tá bom? Vocês também podem pedir dicas e tenham calma, tranquilidade na hora de soletrar, tá? A gente tem tempo, viu? Não precisa ter pressa. Podem ficar tranquilos. Ok? Então, vamos começar essa sequência para quem está em casa para ir para a plateia aqui. É uma sequência de três palavras, melhor de três, tá? Quem acertar mais segue. Caso de empate, a gente segue com palavras alternadas. Lucas, começando com você, preparado? A gente pede só aqui a plateia, silêncio, que agora é a hora. É agora. Vamos lá. Vamos lá. Lucas, a palavra é superstição. Significado. Professor Hilo. Crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento científico. Aplicação numa frase. A superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga. Frase de Voltaire. Repetição da palavra. Por favor, plateia. Superstição. Superstição. S, U, P, E, R, S, T, I, C, cedilha, A, T, U, no A, O, superstição. Professor Hilo, a resposta está? A resposta está certa. Certa a resposta, Lucas. Muito bem, Lucas. Começou bem. Show, garoto. Vamos lá. Agora é a vez do Germano. A palavra é prognóstico. Definição. A definição é uma ação que, se pautando em dados reais, indica o que poderá acontecer. Aplicação em uma frase. O paciente passou por cirurgia e sua recuperação segue de acordo com o prognóstico feito pelos médicos. Sinônimo. A sinônimo é um prenúncio, é uma previsão, é uma prognose. Repetição da palavra. Prognóstico. Prognóstico. P, R, O, G, N, O, acento agudo, S, T, I, C, O. Prognóstico. Professora Tereza, a palavra está? Corretíssima. Muito bem. Certa a resposta, Germano. Beleza, hein? Até agora, duas palavras, dois acertos, né? O Lucas acertou a primeira, o Germano acertou a primeira dele também. Então vamos para a segunda palavra para o Lucas. Deparado aí, Lucas? Sim. A palavra é formulário. Significado. Professor G, por favor. Modelo de documento, impresso ou digital, com espaços em brancos que deverão ser preenchidos com dados específicos. Respostas. Aplicação numa frase. O cartão de crédito foi solicitado por meio de formulário eletrônico. Repetição da palavra. Formulário. Formulário. F, O, R, M, U, L, A, acento agudo, R, I, O. Formulário. E aí, G, a resposta está? A resposta está correta. Muito bem. Beleza, Lucas. Mais uma cerda. É isso mesmo. Vamos lá. Agora é o Germano. Agora é o Germano. A palavra é harmonioso. Significado. Professor Hilo. Que possui ou se encontra em harmonia, que se apresenta de maneira proporcional ou coerente. Definição. A definição é que possui ou se encontra em harmonia, que se apresenta de maneira proporcional ou coerente. E a aplicação na frase é muito prazeroso trabalharmos em um clima harmonioso. Harmonioso. A, R, M, O, N, I, O, S, O. Harmonioso. Professor Hilo, a palavra está? A palavra está errada. Incorreta. Onde foi que ele errou, professor? Ele suprimiu o H inicial da palavra. Então, harmonioso com H. Inicioso com H. Mas vamos seguir na discussão. Vamos seguir porque agora o Lucas só depende dele. Se o Lucas acertar a palavra, ele ganha essa semifinal e segue adiante. Se ele errar, o Germano ainda tem chance de empatar. Ainda tem chance de empatar. Então, vamos saber o que vai acontecer agora. Lucas, preparado para a sua palavra? Sim. Vamos lá. A palavra é traquinagem. Significado. Professora Tereza? É o mesmo que traquinada, danação. Traquinagem. T-R-A-Q-U-I-N-A-G-E-M. Traquinagem. Professora Tereza, se o Lucas tiver acertado a palavra, a vaga da final é dele. É dele. Se ele tiver errado, ainda tem chance do Germano empatar. Mas aí a gente precisa saber. A palavra está? A palavra está correta. Lucas Cauã, a vaga na final é sua. Está na final, Lucas. Representando o Iguatu, Lucas Cauã da Escola Governadora Adalto Bezerra. Está na final. Germano, parabéns por chegar até aqui. Quantos meninos vêm vindo para cá? Professor Iguatu, esse lance de palavra começar com H sempre gera dúvida, né? Sim, gera muita dúvida. Eu, por exemplo, sofri isso a minha vida inteira. Meu nome começa com H e para falar sempre tem que explicar H, Y, L, O. Para começar, o nome dele é Iguatu com Y, né? Vamos chegando aqui, meninos. Lucas Cauã que está na final e vai disputar com o Adrício. E o Germano, que caminhou bem, caminhou firme. Mas é isso mesmo, é um jogo, né? Você achou de disputar com o Germano, ele estava um forte candidato, né? Muito difícil. Bastante. Deu medo quando você falou assim, eu vou ter que disputar essa vaga com o Germano? Um pouco. Mas o bom é que a amizade fica, né? Certeza. O Germano agora segue para a disputa do terceiro lugar. Pode ser que não vá para a Europa, mas para Brasília vai, né? Certeza. É isso aí, vamos batalhar por isso, né, Germano? Vamos. Não desanima não, né? Não pode desanimar até acabar. Beleza, Germano, é isso aí. O espírito é esse. Lucas, parabéns pela vaga da final. Vale relaxar que o Lucas é assim, ele entra assim, com o sombra aqui em cima. E ele faz, ó. Aí ele vai relaxar, o sombra vai baixar. Quando ele escuta a palavra, ele sobe aí. E a gente se vê na final. Germano, você vai para a cabine amarela que você estava, tá bom? Porque você vai para a disputa de terceiro lugar. Valeu, Lucas. Encontramos você na final, beleza? Beleza. Valeu. Uma salva de palmas para o Lucas, galera. Tá na final. Germano, eu vou te levar ali. Você vai ali para o terceiro lugar, vai para a disputa, beleza? Já vai para a cabine agora? Beleza, tchau. Então, bora lá. Amarela. Lucas, você está na final, né? E como foi agora? Tenho mais tenso ainda. Cada vez só ficando mais tenso. Eu estou tremendo até agora. Não, toda a vida você está tremendo, né? É. Agora na final eu vou ter que te segurar, isso? Acho que não. Não, vai dar certo, né? Eu vou me preparar mais um pouco, estudar mais e aprender a controlar um pouco os nervos e me preparando atrapalhar. Então tá, boa sorte, viu, nessa disputa. Obrigado. Bom, agora a gente dá uma paradinha para tomar uma água, mas a gente volta já, né? Não saia daí. Vinícius, chegamos aqui agora à disputa do terceiro lugar. É verdade. Os meninos já estão aqui. A Laysa já está ali na cabine verde. O Germano já está ali na cabine amarela. Para disputar o terceiro lugar. De qualquer maneira, esse programa de hoje é muito especial, porque os quatro meninos que chegaram até aqui, o Germano, o Lucas Cauã, a Adrícia Laysa, venceram várias etapas. Saíram de uma seletiva de 225 alunos. É muita gente. Então assim, chegar até aqui é uma grande vitória. Eu sei ali que vocês vieram das derrotas da semifinal e agora é outra partida. E o importante é vocês se concentrarem novamente. Agora é renovação da alma, né? E assim? Tem prêmios importantes também. Uma viagem para Brasília e um celular. E o celular. Então ainda está valendo. Se concentrem aí. E eu quero aqui reforçar que a gente agradece demais a participação de todos os 16 que chegaram até essa fase. Que ao longo dessas semanas têm disputado as várias eliminatórias para chegar até a final que acontece na próxima semana. Todos eles continuam conosco, acompanhando, torcendo por cada um deles. Isso é muito legal. Acho que a gente está recebendo grandes lições dessa garotada aí. Concentrado, meninos. Vamos lá, Laysa? Beleza. Beleza, Germano? Vamos lembrar um pouquinho da Laysa. A Laysa é Laújo Martins. Ela é de Mombassa. Estuda no Colégio Plácido Aderaldo Castelo. E aí você que está em casa já cansou de ver as pessoas com a bandeira de Mombassa, que é a bandeira mais famosa desse programa, porque o pessoal veio enrolado na bandeira. Se a gente tiver uma próxima edição da O Pé da Letra, tenho certeza que os outros municípios vão vir igual o pessoal de Mombassa. Com certeza vão trazer. E o Germano vem de onde? E o Germano veio do Crato, da escola governador Adalto Bezerra. Ele está aqui com a avó. Legal, muito bacana. Pessoal, vamos lá? Retomando as regras. Repitam as palavras antes de soletrar e ao final da soletração repitam a palavra novamente, tá bom? Vocês têm as ajudas dos avaliadores e a gente pode repetir a palavra mais uma vez. Calma e concentração, que agora é outro jogo, outra disputa. Beleza? Vamos nessa, né? Começando com a Laysa. Sua primeira palavra é indenização. Significado. Professor Ivo? Ato ou efeito de indenizar, ressarcimento de dano sofrido. Indenização. I, N, D, E, N, I, Z, A, C, cedilha, A, T, U, no A, O. Indenizações. E aí, a palavra está? Está correta. Certa resposta, Laysa. Certa resposta, Laysa. Começamos com o acerto nessa disputa de terceiro lugar. Agora, a vez do Germano. Vamos lá, Germano, está com você. Germano, a palavra é sincronismo. Definição. Professora Tereza? Definição é estado daquilo que é sincrônico, simultaneidade de dois ou mais fenômenos ou fatos. Sincronismo. S, I, N, C, R, O, N, I, S, M, O. Sincronismo. Professora Tereza, deu tempo aí anotar? Deu. Ele é bem... Ele solenta com a velocidade incrível, viu? Mas está corretíssima. Certa resposta. Certa resposta, Germano. Vamos para frente. Vamos lá, Laysa. Segunda palavra dessa série de três palavras. A palavra é empecilho. Significado. Pessoa G. Aquilo que dificulta ou estorva, o que complica a realização ou finalização de algo, indivíduo que atrapalha, incomoda. Aplicação na frase. Não podemos ter empecilho que nos impeçam a felicidade. Repete a palavra, por favor. Sim, repetindo a palavra. Empecilho. Empecilho. E. M. P. E. C. I. L. H. O. Empecilho. E aí, G, a resposta está? A palavra está... Correta. Certa resposta, Laysa. Certa resposta, Laysa. Vamos lá, vamos lá. Vamos para frente. Agora é o Germano. A palavra é... Proparoxítona. Definição. Fazou. Professor Hilo. Qualificativo do vocábulo que tem o acento tônico na antepenúltima sílaba. Aplicação em uma frase. Gráfico é uma palavra proparoxítona. Proparoxítona. P. R. R. O. P. A. R. O. X. I. C. T. A. Proparoxítona. Professor Hilo, a palavra está? A palavra está errada. Eu não captei ele pegar o acento agudo do I. Proparoxítona. Então, vamos lá. Então, ele errou no acento agudo no I. Exatamente. Ok, então segue a disputa, hein? Segue, porque o Germano, apesar desse erro, se a Laysa errar a palavra, ele ainda tem chance de empate. Laysa, se você acertar, o terceiro lugar é seu. A palavra é... Coloral. Definição. Pó vermelho que pode ser utilizado como codimento na cozinha. Aplicação na frase. Coloquei coloral na carne. Coloral. C. O. R. O. C. O. O. R. A. L. Coloral. E aí, professora? Professora Tereza, a palavra está? A palavra está errada. Incorreta. Coloral, como é que se escreve? É C. O. L. O. R. A. O. Termina com U, né? Termina com U. Ela colocou L, né? É. Perfeito. Bom, por enquanto, ainda dois acertos para a Laysa, um acerto para o Germano. Germano, se o Germano acertar, ele empata tudo e a gente segue com as palavras alternadas. Se ele errar, a Laysa ainda ganha, porque ela tem dois acertos, tá bom? Germano, é contigo agora. Vamos lá, Germano? A palavra é sacerdotisa. Sacerdotisa? Definição. Mulher que exerce função de sacerdote. Aplicação de uma frase. A mulher foi consagrada a sacerdotisa de sua comunidade. Sacerdotisa. S-A-C-E-R-D-O-T-I-S-A. Sacerdotisa. A palavra está... Correta! Certa a resposta. Laysa, eu vou te dar a próxima palavra, tá? Com acerto, tá? Dois a dois. Agora nós vamos para as palavras alternadas, tá bom? Quem errar, perde o terceiro lugar e quem acertar mais, fica com a terceira posição. Palavras alternadas. Laysa, a tua palavra é... Paralelepípedo. Aplicação de uma frase. Professor Iro. O paralelepípedo pode ter facilitado o acidente, sim, pois o piso estava um sabão. Repetição da palavra. Paralelepípedo. Paralelepípedo. P-A-R-A-L-E-L-E-P-I, acento agudo, no I. D-O. Paralelepípedo. Professor Iro, a palavra está... A palavra está errada, infelizmente. Incorreta. Onde foi que ela errou, professor Iro? Ela suprimiu a sílaba P-E. Depois de paralelepípedo, ela pulou P-E-D-O. P-E-D-O, né? Bom, vamos lá. Agora está na mão do Germano. Se ele acertar a próxima palavra, ele fica com o terceiro lugar. E se ele errar, temos novas chances para a Laysa. Temos novas chances para a Laysa, né? Está na tua mão, Germano. Vai lá. Vamos lá, Germano. Agora é com você. A palavra é... Benção. É definição. É o ação ou efeito de benzer, de abençoar, de consagrar. Aplicação em uma frase. A mãe deu a benção ao filho. Benção. B, E, acento circunflexo. N, C cedilha, A, T, A. Benção. Bom, se a palavra estiver certa, o terceiro lugar é do Germano. É do Germano. Ele vai ser Brasilia. Se ele estiver errado, a gente continua aqui fazendo mais palavras. Vamos lá. A palavra está correta. Certa a resposta, Germano. O terceiro lugar é teu. Obrigado, Laysa. Vem pra cá, vocês dois. Parece que ele estava com a torcida bem forte A Laysa está ali Cumprimentando o Germano Vem pra cá, Germano Vem pra cá, Laysa Vem pra cá, garoto Legal E aí? E aí, Germano? Terceiro lugar é seu, Germano Você pode falar nessa hora Para o pessoal de Kratos Vem pra cá, vem Vai falar? Pode falar Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus Pela oportunidade E por me capacitar pra chegar até aqui Pra mim é muito importante Tanto representar o Kratos Como as pessoas deficientes Em geral todas Mostrar que os deficientes podem conseguir sim Seus objetivos, seus sonhos Se eles se esforçarem Legal É isso mesmo Germano, você vai levar Você vai viajar pra Brasília Vai conhecer Brasília E também vai ganhar um aparelho celular Tá bom? Você volta no programa da finalista Pra estar aqui com o primeiro e o segundo colocado No programa da final Tá bom? Como nosso convidado Beleza, Germano? Certo Vamos falar aqui com a Laysa Laysa Você ainda continuou um pouco nervosa Não foi? Ela ainda estava um pouco nervosa Não chora Você está aqui, olha Com 225 alunos Mas vai continuar gostando da língua portuguesa Claro, né? Sim Não vamos pegar trauma de língua portuguesa Isso aqui é só um jogo Vocês são muito bons Acho que vocês são exemplo Para todo mundo Que está nos assistindo Para os outros estudantes da escola pública Acredito eu que eles são exemplo Independente do lugar que eles ficaram E eu acho que vocês nos ensinaram tanto esses dias Que vocês estão de parabéns mesmo Principalmente Eles são guerreiros Pelo fair play Pelo fair play deles Eles são amigos entre eles É que você que está em casa Está vendo os programas Assiste só as competições Mas eles aqui Têm uma amizade incrível É... Acho que vão levar isso para toda a vida Estudando juntos Com certeza O Germano ficou amigo da Tainá Ficou amigo do Matheus Eu vi esse povo conversando A Laysa também Todo mundo aqui falando com ela Quando ela perdeu Acho que isso que é importante Tá bom? Parabéns para o terceiro lugar Laysa, parabéns A quarta produção é importante Entre tantos competidores Tá bom? Faz teu nome em Mombaço E você faz teu nome no Crato Tá certo? Parabéns, viu meninos? Uma salva de palmas para os dois Terceiro lugar é uma boa colocação Claro que você queria o melhor Que era o primeiro lugar Mas o terceiro lugar Foi uma caminhada boa até aqui Foi uma experiência boa para você? Com certeza Eu sempre penso assim Quando eu não chego no máximo Do máximo eu penso Deus sabe o que é que faz Ele sabe onde é que a gente tem que ficar O nosso lugar Como a gente deve agir E a última palavra que eu só letrei Foi justamente bênção A bênção de Deus que me alcançou Naquele momento Valeu a pena vir até aqui Nessa jornada? Valeu sim, com certeza E quando tiver o próximo Eu estou junto Estou dentro de novo Do próximo que tiver Só acompanhando E agora Você vai torcer Pelos candidatos Que vão disputar O primeiro e o segundo lugar Você está torcendo por ambos Ou tem alguém em especial? Estou torcendo por ambos Porque ambos são meus amigos Então eu desejo boa sorte a eles E que Como a Laysa disse Vença o melhor Entre eles Tá certo Todos mereceram Lucas Sim Tá bom Muito obrigado então Obrigado Um abraço Parabéns Bom Ana Chegamos ao final Deste episódio Onde a gente viu As disputas da semifinal Daqueles que garantiram vagas Na grande final Do Alpé da Letra E também a disputa De terceiro lugar Já temos dois finalistas E por favor Vamos acabar o programa Com eles Claro Eu queria chamar Eu queria chamar aqui O Lucas Eu queria chamar aqui o Lucas Cauã E a Adrícia Para acabarem o programa Com a gente A salva de palmas Eles são os finalistas Do Alpé da Letra O maior concurso de solidração Da TV cearense Vem aqui Adrícia Do meu lado aqui Para encerrar o programa Bom pessoal Estamos fechados Que no próximo sábado Vocês estão aqui Fazendo a final Beleza Adrícia? Beleza Tá empolgada com essa final? Muito A Adrícia vem viu? Você vai vir também Não vai deixar ganhar Para o W.O. né? Não né? Como é que está aí o coração? Vai se preparar De uma maneira diferente Essa semana? O coração está acelerado A preparação vai ser a mesma Mas vou tentar aprender A controlar mais o nervosismo Para não atrapalhar na hora Muita gente perdeu aqui Por conta do nervosismo Você não vai deixar isso atrapalhar É isso aí Sua letração também É uma prova de controle mental E vocês chegaram até a final O controle E vocês conseguiram manter Apesar que o Matheus Era o tempo O Lucas Era o tempo todo Acelerado o coração Mas está mais calmo agora É verdade Mas ele está mais calmo mesmo Até o semblante dele aqui Está mais tranquilo Está a paz Está a paz aqui Então é isso né Una? Olha só A gente vai ficando por aqui Mas sábado que vem Tem a grande final Nós vamos conhecer O campeão ou a campeã Do maior concurso De soletração Da TV Cearense Eu já estou ansiosa Para a semana que vem Promete né? Então sábado Às 15 horas Temos encontro marcado Aqui na TV Assembleia Não vai perder hein? Nós nos encontramos Na final Até lá Tchau 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 Tchau